Olá você ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil, Engel é o que vos fala! E hoje vocês me acompanham na terceira temporada de Call of Duty Modern Warfare 2! Hoje trazendo pra vocês um mata-mata em equipe diferente. É um mata-mata em equipe com 20 jogadores, 10 em cada time. O negócio aqui é literalmente tiro, porrada e bomba. Pra onde você vai aí é tiro, porrada e bomba de tudo quanto é lado. É muito difícil ficar vivo aqui nesse modo de jogo no X10. No 10 contra 10, 20 jogadores nesse mapa, o negócio é bravo. Ficar vivo aqui não é fácil. E eu estou trazendo aqui pra vocês o meu primeiro pacote comprado. Que é o pacote Toma... Ah, vieram dois, que droga! Um foi pro saco. Hoje eu estou jogando aqui com a Macabra. A Macabra é essa minha arma aqui, que é uma Light Machine Gun. E ela é modificada, tem uma cor diferente e ela tem um efeito no tiro. Que vocês vão perceber, principalmente quando a pessoa morrer. Quando eu conseguir matar alguém, que tá muito difícil. Essa Macabra parece a arma do Doutor Estranho. É uma arma Macabra, que eles falam com o tiro traçante. Então você vê o traço do tiro, tem um tiro traçante. E quando você mata o inimigo, parece um símbolo aí. Parece uma fumaça, tipo um símbolo arcano. Daqueles que aparecem no jogo Marvel's Midnight Suns. Que tem a série aqui no canal pra você acompanhar. Olha aí, tem um aqui. Aê, viram a fumaça que saiu? Uma fumaça roxa. E o cara que morre, ele vê também. Aliás, foi por isso que eu adquiri esse pacote aqui. Esse pacote traz duas armas. Duas armas que são modificadas. Elas são aprimoradas. Elas têm um efeito aprimorado. Não é nada que você não possa fazer também. Vocês viram o símbolo arcano? Você pode mexer completamente na sua arma. Só que essa arma, em tese, foi mexida por um profissional. E ela tem esse efeito. Tem o tiro traçante. Deixa essas marcas. Tem essa fumaça, esse brilho. E aparece um símbolo arcano. Eu tava jogando Call of Duty e tinha um cara com essa arma. Volta e meia, esse lazarento me matava. Faz um barulho diferente. Você toma um tiro. É um... Você toma um tiro. Sai essa fumaça na tua cara e esse símbolo arcano. Parece que você foi morto pelo Harry Potter. Dá uma raiva absurda de você ser morto por essa arma. Porque mete um simbolão na tua cara. Lá é uma fumaça, um símbolo. Parece que o Doutor Estranho te matou. Você fala, caraca, nem morri por tiro. Eu morri por magia. Toma, lazarento. Tá vendo que legal? O tiro traçante. O símbolo arcano ali que aparece. Tem vários pacotes aí que você pode adquirir. Com tiros traçantes diferentes. Com símbolos diferentes. Pretendo mostrar outros pra vocês. E tinha gente me matando com essa arma. Eu falei, eu passando um nervoso absurdo. Ai, caramba. Você morrer já é chato. Você toma um tiro assim, ainda mais de sniper. Já é chato. Você tomar um tiro de uma arma macabra como essa. Que você vai morrer do nada. É pim. Você cai. E ainda aparece um simbolão na tua cabeça. Tipo, toma magia, lazarento. Dá uma raiva tão grande. Que eu falei, não. Não vou passar essa raiva sozinho. Os outros tem que sentir essa raiva também. Não sou só eu que vou passar esse nervoso, não. Ai eu adquiri esse pacote aqui. Que é bem legal esse pacote. Como eu falei, vem uma skin. Que é a skin que eu tô usando. Vem uma skin. Vem duas armas. Vem pingente. Que nem é o pingente que eu tô usando. Tá vendo que eu tô usando o pingente ali de uma máscara de demônio. Que eu achei que combina com essa arma. Mas vem com um pingente de um símbolo também demoníaco. Que você pode colocar na sua arma. Vem em tela de load. Vem umas coisinhas aí no pacote. Tem vários pacotes diferentes aí. Pra você adquirir. E é um pacote... Caraca! E é um pacote bem legal. Eu gostei desse pacote aí. Como eu falei. É legal você ver pela imagem do cara que tá morrendo. Porque pro cara que tá morrendo é muito chato. Você vê aquele... Aquele tiro brilhante batendo em você. E de repente... Pá! Você cai. E o símbolo arcano na tua cara. Olha um já chegando ali. Toma balinha! Filhinho da macabra! Arma do Engileu! Olha aí o outro dourado. Esse aí comprou o Season Pass, eu acho, hein? Esse é o traje dourado do Season Pass, é? Eu acho que ele adquiriu o Season Pass. Esse carinha aí... O Season Pass também vem com várias coisas. Vem com... Diferentes, umas armas. E vem também com pontos pra você comprar vários pacotes. Ih, eu acho que agora eu me lasquei. Não, ainda consegui. Não, matei não! Foi assistência. Alguém me ajudou aqui. Essa arma de curta distância, assim... Ela não é muito boa. Média pra longa distância, ela é ótima. Longa é meio complicado. Porque ela dá uma tremida boa. Mas de média distância... Essa arma aqui é o bicho. Vamos ver se alguém aparece por ali. Tem muito... Olha lá. Um já apareceu. Tomou tirinho. Olha o arcano na sua cara. Segura o arcano. Acabou a munição. Cabe munição pra caramba. Aqui nessa bagaça. Eita, nóis. Esse foi rapidinho. Passou muito rápido. Eu nem vi. Caramba. Cadê esse pessoal? Deixa eu ver se vai dar a volta em mim. Porque esses caras é malandro. Vou ter... Ha, ha! Claymore nem funcionou. Porque eu tinha acabado de colocar. Mas a outra Claymore explodiu ali. Toma tirinho da macabra, malandrão. O Leo é animal. Matar ou mata geral. Olha lá mais um que vai ir pro saco. O Leo é animal. Matar ou mata geral. Ganha até o Mestre Cruzador. Caramba. Já de novo. Tô ganhando tantos recursos. Mas não tô tendo tempo pra usar. Principalmente essa caixa aí que você não pode jogar em qualquer lugar. Você joga a caixa. Os caras te matam ou os caras pegam a caixa? Eita, que eu tô matando geral. Ah, esse fugiu. Toma lazarento. É fumacinha arcana na tua cara. Meu Deus do céu. É muito legal isso aí. Mais um que foi pro saco. Deixa eu trocar minha munição aqui. E eu preciso usar esse Mestre Cruzador, pelo menos. Porque vai acabar. Vai acabar o... Ah, acabou. Não deu nem tempo de eu usar. Nossa, que surra que a gente deu, hein. 150 a 95. Oh, mas eu matei bem. Principalmente aqui nesse final. Eu matei bem pra caramba. Vamos ver a last kill aí. O cara que fez a última morte. Mandou bem. O cara não tava perto. Não era uma morte fácil de fazer, não. Ele foi rápido aí. O cara até mandou bem. Nossa, 5.0 de Rachel, hein. O maior Rachel da sala é o meu. Matei 15 e morri 3. O maior Rachel, acho que se duvidar, foi o que menos morri também ali. Não foi, não? Não deu pra perceber isso aí. Mas se duvidar, foi o que menos morri. Então tá aqui a minha arma. Só pra vocês verem. É essa, a macabra. Tá? Com uma pintura bem legal. Estilizado. Macabro mesmo. Claro que eu posso mudar a pintura dela aqui. Mas é uma arma muito boa. Então, de um pacote. Veio com um pacote aí que eu comprei. E é isso aí, meus amigos, que eu queria mostrar pra vocês. Obrigado pelo like. Obrigado pelo comentário que vocês sempre deixam aí. Eu leio todos. Vou ficando hoje por aqui. Desejando um ótimo dia a todos. E até o próximo vídeo. Valeu, galera. Até mais. Fui! E aí Vamos lá.